Um vídeo amaldiçoado. Há inúmeras postagens relatando que as pessoas que assistiram esse vídeo morreram misteriosamente. Você poderia usar o seu cérebro pra desvendar essa maldição. Eu acabei de ver o vídeo amaldiçoado. Eu não vou morrer, vou... Não existe essa coisa de maldição. A ciência deve conseguir resolver tudo isso. Ouvir o sabaco sofrer uma maldição. Quem é? Tarto demais. O que a gente faz? Quem foi que postou isso? Se o número de visualizações ultrapassar 10 milhões, 100 milhões ou mais, a humanidade será destruída. Será que tem coisa que a ciência não pode explicar? Irmã, ajuda a gente! A nossa maldição também não foi quebrada. Mas o tempo falta. Nesse ritmo a infecção vai se espalhar. O que está acontecendo? O chamado 4. Samara ressurge. Irmã! Breve nos cinemas. Breve nos cinemas.